Cores vivas, estampas inspiradas na nossa fauna e flora e modelos para atender a todos os biotipos da mulher brasileira. Por aqui encontramos uma grande variedade de modelos de biquínis, maiôs, saídas de banho e acessórios. A marca está no mercado há 15 anos e a fabricação é própria. O Gédson revela que nas fábricas de Trindade e Goiânia são produzidas em torno de 10 mil peças por mês. E elas são vendidas em lojas por todo o país e no exterior. Nós temos uma ligação forte com a Itália, ali na Europa, por exemplo, Espanha, Portugal, Estados Unidos, Austrália, enfim, vários países. Todo dia praticamente tem gente de algum país entrando em contato com a gente. O estado de Goiás é o segundo com o maior movimento econômico do setor de indústria e confecção de vestuário no Brasil. Fica atrás apenas de São Paulo. E o mercado de produção de roupas de banho, como biquínis e maiôs, ocupa um importante espaço nesse cenário. O setor em 2021 teve sim uma pequena retração, mas em 2023 voltou com força total. Atualmente é um segmento em expansão que emprega mais de 43 mil pessoas e em 2022 ultrapassou 7 bilhões de reais em faturamento. Temos o privilégio de viver o verão praticamente o ano inteiro. E quando o assunto é moda, a mulher brasileira é pra lá de vaidosa. Não quer repetir roupa das férias passadas. Não é mesmo, Cris? É muito importante, é um biquíni novo, toda viagem, toda coleção. Porque senão a gente pega a foto e acha que foi a mesma viagem. O importante é você conseguir distinguir as suas viagens de acordo com as coleções dos seus biquínis. Com isso, as vendas que têm seus picos em dezembro e janeiro seguem aquecidas o ano todo. Abril, maio, mas, por exemplo, em maio você já está se preparando para o verão do cerrado, que seria o Araguaia. Então, assim, você trabalha muito para o mês do Araguaia. Depois, termina julho, agosto, setembro, vem aquele monte de feriados. Então, já aquece e a temperatura está lá em cima também. Isso aí já é bem favorável. Dezembro e janeiro é verão. Então, a gente trabalha tanto no e-commerce como em todas as lojas. As vendas de moda praia não estavam nos planos da Maria Kedma, que trabalhou 20 anos na construção civil. Até que ela se deparou com a missão de assumir a loja que era da mãe dela. Foi muito difícil no momento. Eu não gostava de viver isso aqui. Para mim, eu falei, gente, para que minha mãe quer trabalhar de domingo a domingo? Mas hoje eu entendo que essa loja também se tornou para mim minha filha. Empreender foi um passo decisivo na vida da Maria Kedma. E hoje ela comemora o sucesso dos negócios. Ela é representante de cinco grandes marcas e conta com a internet para revender para o Brasil todo. Além disso, já faz planos para ampliar a loja física. A gente quer dar uma reviravolta na loja, quem sabe aumentar um pouco. Trabalho com vários fornecedores, tanto de Goiânia como Minas Gerais, Fortaleza. E isso nos traz segurança para vender mais.